Olá a todos pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste e hoje tem artesanato sustentável. Semana passada vocês me viram fazer a decoração em vidros da melancia, apenas com pintura. Então, continuando com as frutas, hoje vamos de abacaxi. Então, sem mais delongas, vamos fazer isso agora? Então, eu vou demonstrar hoje aqui através dessa garrafa a decoração do abacaxi. Então, nós vamos começar aqui usando o amarelo palha, que esse daqui é da quatro colos. Eu já coloquei aqui. Então, eu vou começar com esse amarelo, tá? Então, eu vou pintar essa garrafa aqui nessa cor. Vou começar aqui de baixo. E eu vou pintar ela aqui até aqui, ó, mais ou menos aqui. Não precisa pintar tudo até em cima, porque depois eu vou usar outra cor. Então, eu vou apenas pintar até aqui, mais ou menos, tá? Então, aqui é só dar toda a cobertura aqui no amarelo. Nesse amarelo palha, que eu gosto muito dessa cor. Então, aqui a minha garrafa foi dada a cobertura no amarelo palha, tá? E eu esqueci de falar, mas antes do amarelo, tava com... Minha garrafa estava com o primer, tá? Aqui eu passo duas de mãos de mãos de primer e depois eu dei a cobertura no amarelo palha, tá? Mas aí você pode usar qualquer tipo aí, um de amarelo, se você não tiver esse. E agora, nós vamos usar, trabalhar aqui com o verde musgo, que nós vamos fazer a folhagem do abacaxi, aquela parte do... representando como se fosse essa parte da coroa, tá? Então, primeiro, que vai ser nesse... nesse verde musgo, tá? Então, primeiro nós... eu vou fazer aqui com... é... com o lápis aqui, um risco, tá? Das folhas aqui, representando as folhas, tá? E pra depois eu seguir com a tinta. Então, eu venho aqui na minha garrafa, escolho a altura que eu quero fazer dessa... dessa folha... dessas folhagens e... e eu vou fazer o risco pra depois eu seguir com a tinta esse risco. Então, aqui, ó, é isso aqui, ó, é muito simples. Você vai fazer... seguir aqui um formato de folhagem das folhas, ó. É só um... um V mesmo, assim, mais aberto, ó. E aí, você faz o risco... aqui é o mesmo... mesmo esquema lá do... da cauda, que eu fiz o risco primeiro, pra depois vir com a tinta. Então, é isso aqui, ó, que eu vou fazer... que eu fiz aqui... e vou vim aqui com a tinta pra... pra... pra seguindo esse risco. Então, se caso você, por exemplo, você errou, vem aqui com a borracha, apaga, tá? E acerta aqui. Então, aqui ficou meio... não precisa ser nada assim... é muito simples. É só você fazer um formato de folha, tá? Então, é isso aqui... que eu vou seguir... Aí, você olha direitinho e vê se é realmente... se tá do jeito que você quer... pra você seguir aqui com... com a tinta em cima desse risco. Tá? Então, olha aqui, ó. É isso aqui. Agora, eu vou vim aqui com o meu... vou colocar primeiro aqui a tinta... a bandeja... e vou precisar aqui de um pouco de água... Vou usar o pincel chanfrado pra seguir o risco aqui, que eu acho que ele é mais fácil. Eu vou colocar ele assim, ó, tá? De ponta cabeça assim, tá? Pra seguir o risco. Então, eu vou dar uma aguadinha... tem que aguar essa tinta, tá? Vou dar uma aguada... aguada nessa tinta, uma diluída... Pra ela correr mais fácil aqui... correr o meu pincel, correr mais fácil. Tá? Porque se eu colocar... fazer a tinta normal... ela não vai... correr bem... e vai ficar tudo meio grudado. Então... ó... Agora, eu vou vim aqui... pegar um pouco da tinta... e vou seguir esse risco aqui que eu fiz, ó. Aqui... e vou puxando pra cima. Pera aí, deixa eu virar aqui a garrafa, que eu acho que fica melhor. Ai, gente, eu tô meio... meio sem posição pra mostrar aqui pra vocês, mas... ó, já até sujei aqui embaixo. Pera aí que eu vou mostrar. Eu tenho um pouco de dificuldade de gravar... com garrafa. Ó, agora... você... marcando o risco... é só você puxar pra cima, entendeu? A tinta, ela tá aguada... e aí... ela vai correr fácil aqui, ó. ó... 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 fez o risco... aí... você vai puxando pra cima... e você procura deixar sempre também um... cotonete... tá vendo aqui, ó... que tá formando... dando o formato aqui da... da folhagem... então... você deixa sempre um... um cotonete... eu até esqueci de pegar... ó... e... ali por perto... porque se caso você... manchar ali... errar... aí você consegue corrigir... com o... com o cotonete, tá? então aqui é isso aqui, ó... você vai puxando pra cima... vai fazendo aqui... a folha, tá? se você errou... é só você acertar... se você borrou, né? é só você arrumar com... com o cotonete... passa o cotonete ali... e vai acertando... aí aqui, ó... é só você ir puxando pra cima... tá? aí vai dando... todo o formato aqui... das folhagens... tem que fazer isso aqui na... com a câmera... dá uma tremedeira na gente... mas é uma coisa assim... simples... e aqui depois é só ir acertando... depois que você fez todo o risco... tá? aí você vai dando a cobertura... na tinta... fazer mais aqui, ó... pra ela ficar mais viva, né? ó... tá vendo, ó... como que já tá formando aqui... ó... então é isso aqui... que eu tenho que fazer... na volta toda aqui, ó... da garrafa... onde foi marcado aqui... o meu risco... aí depois que você fez essa parte aqui... da marcação... aí depois já fica mais fácil pra você... é... fazer a cobertura... tá? pra cobrir direitinho... pra ficar bem coberto... e puxar ali pra cima... ó... aí depois a cobertura... que você for dando aqui... você não precisa tá... tinta aguada, né? você pode passar tinta normal... é só... aguado... tem que tá aguado... só pra você fazer o risco mesmo... tá? então, ó... esse é o formato aqui... que eu dei aqui na minha garrafa... das folhagens aqui... tá? então, agora... eu vou dar a cobertura aqui... direitinho... nessas folhagens... acertar direitinho... e depois nós... eu volto pra dar a continuidade aqui... na decoração... então, aqui... eu dei a cobertura aqui... nas minhas folhagens... e olha como ficou bonito... esse verde... ficou lindo... agora eu vou fazer o complemento aqui... na cor preto... preto... tá? vou usar o preto... e vou fazer... usar o palitinho de churrasco... tá? que ele tem a ponta assim... mais grossinha... e... vou fazer uns risquinhos aqui... ó... porque o abacaxi... ele tem tipo um... uns gominhos assim... sabe? então... é... esses risquinhos... é só um vezinho... que eu... que eu vou fazer... vou molhar aqui... ó... meu palito no... na tinta preta... e vou vir aqui... e fazer aqueles vezinhos... assim ó... ó... faltou tinta... vai lá... molha de novo... olha... isso aqui... também é bem simples... e aí eu vou preenchendo aqui... nessa... no amarelo... fazendo aqui... esses vezinhos... como se fosse... parece até um... como se fosse um pássaro voando... então... aí você vai disponibilizando aqui... nessa... em toda essa parte amarela aqui... vai dando esse formato... que já vai lembrando... um abacaxi né... então... não quiser работает... então... tem que comprar... 豊‬ tem que comprar... A CIDA... e aí... táá... né... táá... é o então aqui eu preenchi aqui a parte do amarelo aqui com esses risquinhos aqui que já deu aqui o formato aqui do abacaxi então agora eu já lembra já o abacaxi né então agora eu vou fazer aqui na eu vou dar fazer um sombre adinho aqui em volta dessa folha aqui pra dar é dar mais volume aqui tá então com o próprio verde musgo eu vou pegar um pouquinho aqui pega um pincel pituá menor aí eu vou pegar aqui um pouquinho desse verde aí eu vou limpar tirar bem o excesso aqui no pano bem o excesso e vou fazer um sombre adinho aqui no aqui ó em volta da da folha tá pra dar um volume aqui ó então isso aqui vai ficar bonitinho aí você vai fazendo em toda a volta ali do risco onde você fez as folhas é só fazer esse sombreadinho aqui com o pincel pituá aí você tira bem o excesso tá pra não não borrar ó borrou aqui um pouquinho ó sempre você fica com um cotonete úmido se caso borra você já já tem ali pra poder tirar então essa sombrinha aqui ó essa sombra que eu quero deixar pra aqui ó nas quinas aqui da folha pra deixar dar mais volumes mais volume tá e agora eu vou vim com outra cor também sobre sombrear em cima que é o tabaco pra ele não ficar muito assim essa cor muito gritante tá eu vou dar uma uma envelhecida e como se fosse um queimadinho aí ó com o tabaco tá aí com o pincel mesmo pincel não precisa nem lavar ele só pegar um pouquinho aqui aí tira o excesso também no pano tá tira bem o excesso pra não manchar e aí eu venho aqui ó de novo em cima desse verde eu vou dar uma uma queimada aqui ó tá vendo ó como que já escureceu deixa eu fazer aqui ó então ele vai ficando mais escurinho ó vai tirando aquele 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 verde muito gritante aquela coisa assim vai dando um queimadinho aqui ó na folhagem no que você passa aqui ó essa parte aqui ó ela vai ficando um pouquinho mais escura também vai ficando dando um queimado mesmo envelhecido aqui que eu quero aí você vai fazer isso aqui tudo isso aqui em volta de novo em cima do e aí e aí Aqui, ó, tá vendo? Deu uma escurecidinha aqui naquele verde, tá? Que tava bem, aquele verde bem vivo, bem... Aqui eu vou dar uma limpadinha aqui depois, tá? Pra poder invernizar, tá? Então, aqui, gente, essa é a ideia do formato aí do abacaxi que eu quero deixar. E aqui eu fiz mais dois vidros, tá? Da mesma forma, eu fiz esses vidros aqui. Olha. Então, vai ficar esse joguinho aqui que eu quero deixar. O formato, tá? Desse joguinho aqui, ó. Aí eu fiz mais esses dois da mesma forma, tá? E pra acompanhar a garrafa. E nesses daqui, ó, esses vidros aqui, ele é bem comum. É bem fácil de... Que todo mundo tem, né? Esses vidros aqui que eu comprei que é de azeitona. E eu vou fazer, usar também neles, essas etiquetinhas aqui, ó. Como eles são compridos, então eu vou usar essas etiquetas aqui de tempero, tá? Pra colocar aqui, como elas são pequenininhas, então eu vou colocar aqui no meio, tá? Então vai ficar bem bonitinho aqui, essa etiqueta aqui. Dando, não vai tampar a decoração, porque a etiqueta é bem pequena. Então essa etiqueta eu peguei aqui, peguei da imagem da internet, tá? Imprimi. E eu vou preparar essa etiqueta aqui com a goma laca. Passar a goma laca nessa etiqueta aqui pra... Pra não, na hora que eu for fazer a decupagem, não sair a tinta, tá? Porque às vezes pode sair a tinta quando o papel não é próprio, né? Não é o papel próprio de decupagem. Então é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui, nesses dois, aqui no meio. Então como o vidro é comprido, não vai tampar. Então eu vou agora envernizar, tá? O vidro, como eu já mostrei aqui, que eu vou passar a goma laca. Vou passar depois o venis vitral e terminar a decoraçãozinha aqui desses vidros aqui. Então é uma decoração simples e fácil de você estar fazendo aí, né? Que é só a pintura. Praticamente a decoração aí é só... A pintura já é a decoração do vidro, tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou envernizar e depois eu volto pra mostrar toda a decoração final aí desses vidros. Então aqui, pessoal, está o resultado do meu trabalho aqui dos meus vidros abacaxi. E ficou assim a decoração, tá? Então você já que gostou, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo nas redes sociais. E você também que não é inscrito, já se inscreve aqui pra você continuar recebendo ideias assim como essa, bem legais, pra sua inspiração. E ative o sininho para todas as notificações, assim você vai estar recebendo a notificação, o aviso aí do YouTube toda vez que eu postar um vídeo em primeira mão, tá? Então, gente, ficou assim. Eu coloquei ali uma etiqueta na garrafa, tá? Na melancia e eu não quis colocar, assim, como os vidros eram menores, eu não quis colocar nenhum... O único adereço que eu coloquei foi aquele pitonzinho e não coloquei nenhuma etiqueta. Já nesses aqui, como os vidros são compridos, eu achei que ia combinar colocar a etiqueta que não ia tampar. Então aqui na garrafa, eu fiz assim, ó. Coloquei essa etiqueta, olha como ficou legal. É um papel de scrap que eu usei, que tem várias dessas tagzinhas aí, com frases, tá? Então eu achei que essa daqui ia combinar com o contexto aqui e ficou assim, ó. O resultado da garrafa, depois do verniz, tá? Olha aqui o sombreado aqui, nas folhagens que eu falei, que dá um volume, tá? E eu escureci aqui com o tabaco, então ele ficou mais queimadinho. Então ficou assim, aí eu fiz essa amarração aqui com o fio Rami, tá? Que eu achei que ia combinar. Colei aqui, coloquei essa craqueladinha aqui, que eu colei duas craqueladinhas. Essa maior e essa outra menor aqui, que ela é mesclada, olha. Com branco aqui, e ficou essa lindeza aqui, gente, de garrafa. Olha que coisa mais linda que ficou. Então é uma decoração aí que é... Qualquer um consegue fazer essa decoração aqui, né? É simples, uma decoração simples, básica, mas que fica super bonito. Então assim ficou o resultado aqui da garrafa, tá? Ó, o verniz. Eu fiz da mesma forma que eu mostrei lá no vídeo da melancia, que eu mostrei como invernizar, com o verniz vitral. Tá? Então a garrafa ficou assim. E aqui ficou os vidros, tá? Que eu coloquei etiqueta. Essa etiqueta eu colei em cima do... Eu passei a goma laca pra impermeabilizar. Colei em cima do papel cartão, tá? Pra ela não ficar... A hora que eu fosse colar aqui em cima, o papel ele acaba ficando transparente. Como eu vou colar em cima de algo mais colorido, né? E ainda mais eu colei aqui em cima desses risquinhos aqui, então ia aparecer se eu não tivesse colocado. Então ou eu coloquei em cima do papel cartão, né? Pra não ficar transparente. Ou então você tem que pintar atrás com uma tinta em uma cor clara pra ele não ficar transparente depois, tá? Então ficou assim, aqui ó, a craqueladinha também que eu coloquei aqui na tampa. Ficou bem bonitinho, amarrei com fio rami. E esse é o resultado desses outros vidros aqui que eu coloquei pra fazer como tempero, tá? Esse daqui eu fiz do orégano. Olha que coisa mais linda. E esse outro aqui eu fiz de pimenta, pra colocar a pimenta, tá? Então ficou assim a tampa, o verniz, com as craqueladinhas aqui. Então ficou muito charmosinho, tá? Olha aqui atrás. E esse é o resultado. Sombriei aqui também, ó, em volta da etiqueta, tá? Então esse aqui é o resultado desses vidros aqui. Então já foi me perguntado se eu pinto as tampas pelo lado de dentro. Eu não pinto, tá, gente? Porque esse vidro aqui, por exemplo, é um vidro pra colocar tempero. Então eu não pinto pro lado de dentro, porque aqui, pra não ter contato com a tinta. Essa parte aqui, ó, ela pegou um pouco de tinta, mas essa parte aqui é o lado de fora. Ela fica pra fora. Quando eu coloco aqui, ó, quando eu encaixo aqui, essa parte aqui fica pra fora. Então essa parte de dentro eu não pinto, porque é pra não ter contato com o alimento. Porque aqui, se eu fosse, aqui é um vidro, por exemplo, é colocar orégano. Aí eu vou colocar meu orégano aqui dentro, aí ele, se eu pintar, vai acabar tendo contato com a tinta. Então, agora, se eu fosse colocar, por exemplo, tempero, aqueles de sachê, aqueles de, aqueles cubos, tá? Aquele tempero em cubos, aí tá embalado, é diferente. Gente, mas aqui, a gente tem, eu não pinto. O máximo que eu coloco, quando a tampa tá muito feinha, eu coloco um EVA ou um papel de escreve, mas é muito difícil eu fazer isso. Eu, geralmente, não coloco nada. Então, eu, depois que eu termino de, primeiro, antes de começar a fazer os vidros, eu higienizo eles, eu esterilizo, tá? Na água fervente, os vidros, tá? E depois que eu começo a fazer, aí limpo tudo, tira todos os rótulos, as colas, aí depois que eu começo a fazer a pintura, o que eu tenho que fazer aí pro lado de fora. E depois que eu termino de envernizar, que seca, eu limpo tudo aqui, ó, aqui na boca, que acaba pegando um pouco de tinta também aqui, porque eu pinto até aqui em cima, então eu limpo tudo aqui, tá? Depois que termino, higienizo todo o vidro de novo, com álcool gel, tá? Com... Limpo o vidro pra ele ficar higienizadinho. Então, gente, essa é a videoaula aí de hoje, tá? Com esses lindos vidros aqui, ó, que ficou uma graça, tá? E você, esses são vidros que, a reciclagem, né, é uma coisa que é bem legal trabalhar, né, pra não jogar, aproveitar esses vidros, não jogar fora, porque muita gente joga o vidro fora. Então, é uma forma de você tá aí aproveitando e com um artesanato sustentável e fazendo um bem aí pro planeta, né, pra não jogar aquilo que é útil, né, no lixo. Então, fica essa dica aí de hoje pra vocês, pra vocês. E eu aguardo vocês aí, gente, no próximo vídeo e até lá. Tchau!